Ó, agradecer a produção aqui, as entrevistas da Jéssica Tauane, direção do Marcelo Seba, a produção executiva do William Viana e a produção da Faedros, eles fizeram aqui algumas entrevistas, esse aqui é o rapaz que faz o podcast Medo e Delírio, vamos ver o que a Jéssica conversou com eles e é gente, exclusivo aqui na nossa Folha Democrata, a Faedros fez essa cobertura lá na posse do Lula, diretamente de Brasília, a gente tá trazendo pra vocês, vamos ver juntos. É o Pedro, você tem que colocar o Pedro, eu não, eu só falo, só falo, só falo, né? Tô aqui com o Cristiano Botafogo, fã massa do Medo e Delírio, e quero saber, três coisas que você espera desse governo? Três coisas? Primeiro é que não anistie, que seja punido, porque não vai ter. Segundo, que haja uma, como o Lula falou no discurso dele, um foco muito grande em redução de desigualdade e ampliação de serviços, é o normal, né? A gente quer, eu tava lá e aí, como eu tenho que ouvir, tá ouvindo o discurso do Lula dentro do Congresso, eu falei assim, que bom, ouviu o óbvio? A normalidade. É, é isso, é isso que eu espero. Normalidade e obviedade. E três coisas que você espera pro Brasil. Pro Brasil? Que volte alegria, alegria! Alegria! Que volte o sentido, a solidariedade, as pessoas acham que isso é normal e não fique essa meritocracia, não sei o quê, porque é um sentido falso. E justiça, acesso de justiça pra que a história seja, pra que isso não se repita na história. Ai, que maravilha! E pro seu ano novo? Pro ano novo? Meu ano novo? Três coisas. Ah, vou falar a mesma coisa. Muito amor, alegria e muitos encontros. João, parabéns pelo trabalho. Obrigada. O engraçado, né, Calito, é que a gente fica desejando agora pra esse ano novo básico, né? Tipo, justiça, comida na mesa. É, a gente quer que a lei seja cumprida, que a distribuição de renda e os direitos constitucionais sejam respeitados e que se tem um governo que governe. Ou seja, a gente não tá pedindo nada fora do básico, né? A gente tá pedindo o básico. Essa daqui foi uma entrevista com o Normose, que a Jéssica fez também. O Kendi, exatamente, né? Grande amigo nosso aí. Estamos em alguns projetos juntos. Vamos ver o Kendi juntos. Estamos aqui, você sabe quem, com Normose. Eu quero saber três desejos pro governo. Habilidade, porque vai ter que ter muita pra negociar o que vai vir daqui pra frente, porque quem fez a frente foi ele, não fui eu. Não é? Então daqui pra frente, Luiz Inácio, força. Espaço pra luta. Porque a gente vai ter que ter muita turma nessa corda que a gente vai ter que ter agora com essa frente ampla. E... Só uma rica casgadinha aí, Pedro. Acho que é a sua internet, né? Que tá... Palavra, mas um pouco menos de liberalismo, pode? Não, de um pouco menos do Inácio. Só um pouco. E pro Brasil. Pro Brasil. Acho que o momento é agora, é festância, mas depois reflexão e luto. que você conhece, que é a linda, que é a gata, que é a... Estamos aqui com ela, que você conhece, que é a linda, que é a gata, que é a... E a gente quer saber de você, três desejos, como é o governo? Você acha que o governo vai ter aqui? Educação, né? Educação, muita educação. E eu como professora, é... saúde, mas é o primeiro. É o primeiro. Acabado. É isso. Eu acho que... três desejos pro Brasil. Agora, o que você acha? Pro Brasil. Desejo que o Brasil fica sem continuar. Sempre. Desejo que o Brasil recupere a sanidade. E desejo que o Brasil me arrume o namorado. O Lula pro Brasil. O Lula pro Brasil. Ele já entregou pra mim. Então, assim, vai rolar. Vai rolar. E pro seu 2023? Quero descanso. Tá todo mundo querendo namorado e descanso, né? É, todo dia vai me matar, já tá cansando. E... Tomou da boa namorada. Eu realmente sou carência. Eu realmente sou carência. Era isso. Eu só, obrigada, meu amor. Prontinho, interrompido aqui o nosso material. Então, eu agradecer aqui ao Sebastião, agradecer ao William, agradecer... Eu te mandei mais um vídeo, não esqueci de ver. Tem uma última entrevista ainda. Você mandou outro pra mim aqui? Tem. Tá lá no... Mas eu quero já agradecer, né? Amplamente aqui a Jéssica Tauane, agradecer ao Will, agradecer também a Fahedros, agradecer a todo mundo que colaborou com o nosso trabalho aqui, pra que a gente conseguisse entregar o material de qualidade, né? Eu mesmo não tô no presente lá, pra gente estar nessa luta ainda em 2023. 2025, 26 também, a gente vai ter uma luta forte, né? Porque a gente precisa fazer um sucessor que não seja da direita de novo, né? Que a gente mantenha o nosso espaço aqui de luta. E é isso aí. Deixa eu compartilhar aqui agora, Pedro, a nossa última entrevista. O meu pior foi o ruso desse ano, desse governo. Do outro lado também, né, Pedro? Total. O Brasil se torne cada vez mais uma referência mundial pra Amazônia, pra o meio ambiente, né? Pra a justiça social, no sentido de desenvolvermos a questão das diferenças sociais. E que nós nos tornemos um das outras nações. Não é guerra que a gente quer, na verdade, a gente tem um rumo mais igualitário pra todos os estados. E por último, pra você, seu ano novo, 2023? Meu ano novo? Ah, eu já tô tão feliz com essa passagem de ano que eu só quero que essa felicidade aumente cada vez mais, porque nós merecemos. Felicidade, felicidade, felicidade. Felicidade, felicidade, felicidade. E aí, Obrigado.